Salve, meiadores! Estamos aqui mais uma vez no Moti Underground, no nosso quadro da Revirando o Baú. Dessa vez, como vocês já puderam ver aí, pra falar de uma icônica banda do Underground baiano, do final da década de 90 e início dos anos 2000, o Incoma, que tinha como vocalista a Pitty, que depois seguiu carreira sola, e uma carreira que já dura anos e anos de bastante sucesso. Então hoje a gente vai falar sobre o Incoma. Bom, mas antes de ir pro vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Diz aí se você é fã da carreira sola da Pitty, se você conhece as bandas que ela tem anteriormente, os outros projetos dela. Também você pode sugerir aí bandas e assuntos que a gente pode falar aqui no canal, beleza? Também você pode nos apoiar pelo pixmochandervalde.com, nos ajude a continuar produzindo. E também você pode nos apoiar pelo Apoia-se. E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, o Incoma nasceu em 1995, né? Em Salvador, na Bahia. E a banda originalmente era formada pelo Sérgio Cambita nos vocais, o André na bateria e o Pedro Pereire na guitarra. Mais tarde, a Pitty entrou na banda, né? A Pitty anteriormente já tinha tocado na banda chamada X. Essa banda era de hardcore também, punk rock, red girl feminista. E com a X ela participou da coletânea Of The Girl, que reuniu várias bandas femininas dos anos 90, como Surface, Dominatrix, etc. É uma coletânea histórica que a gente já falou aqui no canal, inclusive. O Curioso é que quando a Pitty entrou na banda, ela trampava como recepcionista no estúdio, no Estúdio Zero, em Salvador, né? Então ela convenceu os patrões dela, os donos do estúdio, a ceder o horário pro Incoma gravar o material, né? De madrugada, no horário de madrugada. E foi aí que o Incoma entrou no estúdio e gravou a demo Filha Pura, que foi lançada em 1996, né? A demo tinha seis faixas e era um hardcore punk visceral, extremamente rápido, com a Pitty e o Cambita dividindo os vocais, dando toda uma dinâmica legal pra o som da banda, né? Era aquele hardcore bem intenso dos anos 90, lembrando bem gritando HC, pra quem ainda não escutou esse primeiro demo do Incoma. E eles foram fazendo o dono da banda ali em Salvador, fazendo vários shows, ficando bem conhecido pelo Underground baiano. Então Incoma foi virando uma figurinha carimbada ali no Underground de Salvador, né? As seis faixas da demo são Mundo Imperfeito e Enquadrado, que são as duas melhores faixas do Play. Ainda tem naquela da social, o intro porco, Perigolino Baduak, que tem a cara dos anos 90, cara. Lembra Raimundos, Planet Ramp, até uma pegada meio assim. E a Pilha Pura, que é outra faixa muito boa dessa demo, chegaram a vender 1.500 cópias dessa demo, pra você ver como que o nome do Incoma foi crescendo ali no Underground solteropolitano, né? Após o lançamento da demo, em alguns shows, a banda mudou de formação, o Sérgio Cambita saiu da banda, e o Graco entrou na guitarra, substituiu no Pedro, e o Tiago assumiu a bateria no lugar do André, né? E com essa formação, a banda acabou participando de alguns coletâneos, alguns bem conhecidos, de rosto de passagem, como, por exemplo, a coletânea 1 da Bahia, ao lado de bandas como o Licegia, da banda Dois Sapos, que inclusive, na banda Dois Sapos, o Peu, que depois tocou com a Pitty, tocava nessa banda Dois Sapos, e da Penélope Charmosa também. Essa coletânea é importantíssima no cenário baiano, no cenário independente baiano. Também participaram da coletânea Na Mosca Volume 1, que era da Na Mosca Records, né? E também participaram de um tributo ao Rastiporão, conhecidíssimo, que é o Traidor. Encoma fez uma versão pra Não Me Importo, uma versão muito foda, que ficou bem com a cara dos anos 90, assim. A introdução de Não Me Importo ficou meio um mangue-beat, assim, sabe? Só que mais pesado. Mais parecido com o que o Shake Tosado fazia, tá ligado? Então, Não Me Importo, o começo dela é bem assim, swingada, depois entra Hardcore comendo solto. Então, Encoma fez uma pegada muito foda nesse cover do Rastiporão. Não Me Importo com a Minha lá no YouTube, você vai achar tanto Encoma, Soneto, como Encoma, Cidade da Bahia. Tá acreditado das duas maneiras, né? Mas, oficialmente, o nome da faixa é Soneto. A banda começou a ter uma certa fama ali no underground baiano e até no underground brasileiro e chegaram a gravar uma entrevista com a MTV em que a banda falava sobre as suas influências. Eu vou deixar um trecho da entrevista aí agora pra vocês. Os meninos têm a influência de som mais antigo, assim, e eu gosto muito de banda nova, principalmente nacional, tipo Devoltos, tipo DFC, Cabelo Duro, sacou? Banda daqui de Salvador também, tem várias bandas legais aqui. E, finalmente, em 2000, a banda gravou seu primeiro trampo com uma produção mais legal, que é o Influir. É um EP que tem nove faixas. Ele foi lançado pela gravadora carioca Tamburete Entertainment. É que a banda já tinha sua sonoridade própria, já tinha sua própria forma de tocar. E o Hardcore ganhou vários elementos de groove e outros estilos de rock pesado aqui. Inclusive, tem algumas passagens aqui nesse Influir que lembram muito do que a Pitty fez nos dois primeiros álbuns, nas músicas mais pesadas da Pitty nos dois primeiros álbuns. E eu acho isso muito interessante. O EP começa com HC e Salve Salvador, que são as duas primeiras faixas que são viscerais, um HC que ao mesmo tempo rápido, mas tem um groove também e foda pra caralho. Os dois músicos são bem curtos. Já abre o play na Voadora. Depois vem Evolução Metal, que é a melhor faixa do play. Essa faixa tem bem a cara de faixas como Máscara ou Anacrônico, aquela coisa pesada. com bastante hardcore cheio de groove, meio New York hardcore. E a letra é bem bacana também, a Pitty caprichando a letra dessa música. Se essa música estivesse no primeiro play da Pitty, ninguém ia estranhar, tem muita cara do que ela fez depois no primeiro álbum dela. Depois vem mais dois hardcore rapidão Voadora, que é O Doce e Um Dia de Pan. bem na vibe da Demotape mesmo, como a gente citou anteriormente. E aí tem mais uma vez Soneto, que já falamos aqui. Tem o clipe que é uma faixa pesadíssima, cheia de pausas e acelerações e acelerações do nada, contratempos. A pegada chega a ter momentos de New Metal, inclusive, estava bem no áudio do Metal na época, então tem essa influência também. Também tem Não Me Import como já citamos anteriormente, o cover do Ratos de Porão, e fecha com Reage e com a Dança, que continuam cheias de punch, uma pegada bem monstruosa. É um EP curto, mas é muito foda, cara. Esse trampo do In Coma, quando eu fui fazer um dos meus 10 plays favoritos do Underground brasileiro, esse EP estava no meio porque eu acho muito foda. O destaque desse play foi tão grande que a banda chegou a se apresentar no Musicals do Gastão na época da TV Cultura, que eu vou deixar um trecho aí. E eu conheci o In Coma nessa época, tá ligado? Quando a Pitty estourou como Pitty, eu já conhecia o trampo dela pelo In Coma, tá ligado? Então, quando eu vi Máscara a primeira vez no clipe, eu achei que era uma música nova do In Coma, tá ligado? Mas, enfim, eu conheci o trabalho do In Coma graças da apresentação do musicals era uma época muito foda do rock brasileiro. O Musicals era um programa incrível, cara, que tinha na TV aberta, o Gastão. Pô, o Gastão é referência pra todo mundo, que trabalha com mídia de rock e metal aqui no Brasil, e o Musicals era incrível. E foi aí que eu conheci o In Coma, né? Agora, após o lançamento do EP, a Pit saiu da banda, ela foi fazer a faculdade de música e pouco tempo depois, ela já meio que descompromissadamente mandou uma demo pra o produtor Rafael Ramos e aí começou a carreira solo dela, bem sucedida e segue até hoje, né? Sobre a Pit, cara, a carreira solo dela, eu não vou entrar muito no mérito, mas eu gosto muito dos dois primeiros álbuns dela, acho que são bem a continuação do que ela fazia no In Coma, só que se adequando ao mercado e eu respeito pra caralho, acho bem legal. O terceiro álbum eu ainda ouço, depois eu já não, não é minha praia, mas respeito muito a carreira da Pit, acho ela uma mulher incrível, uma pessoa importantíssima pro rock nacional, mas de qualquer forma, eu adoraria prover pelo menos uma vez ela cantando as músicas do In Coma, seria sensacional com a atual banda que ela tem. Mas, como isso talvez não aconteça, eu vou deixar mais um trechinho aí, a Pit mandando cover de Punk Rock Hardcore do Devotos, junto com o Cannibal. E você já conhecia a fase Underground da Pit? Não? Vai ouvir, aí você volta aqui e me diz o que você achou. Beleza? Eu, pessoalmente, como eu já disse aqui algumas vezes sou muito fã do In Coma e achei legal fazer esse vídeo aqui pra falar um pouco sobre essa banda. Beleza? Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like e compartilha o vídeo, é sempre importante pra que o nosso canal de alguma forma cresça. Estamos quase chegando aos 10 mil inscritos e seria muito legal se a gente terminasse esse ano de 2023 com esse presente. Então, se inscreve no canal e manda o link do canal pra outras pessoas que curtem rock, metal e punk se inscreverem aqui também. Beleza? Então, forte abraço a todos, é nóis, Alô? 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 Alô?